Vamos para o primeiro vídeo aqui com nosso amigo Neto de Lago da Pedra, né? Ok, é um Tornadão aqui, acho que é de 15 polegadas, né? Parecendo de 15. Tá olhando aqui, caixa trio, né? Caixa trio. Essa música é massa, viu papai? Não é Rádio Palma não, né? Parece assim de longe, parece um Rádio Palma, um SW. Média aqui. SW, é bom, é esse Média aqui. Uma usina aí de 120, né? Módulo aí, não sei nem qual marca aqui, Multicara. Aí, caro, não. DPS. Aí o bug, né? Ventiladorzão aí para resfriar. Esse ventilador aqui, cara, é muito forte. Mas só tem um defeito. Aqui, chupa uma bateria, meu amigo. Só tem esse defeito, né? Acho que cadê 405. Módulo aí, 2000, né? Show, show, show. Parabéns, nosso amigo Neto. Aí, gostei da caixa trio, viu, cara? Música Chama na pressão. E agora vamos dar olhada aqui no nosso amigo Elinaldo de São Paulo, né? Bairro Campuzina, zona central. Esse aqui é o meu sonzinho, beleza? Minha caixinha Bob. Meu projetozinho. Ainda não está completo, mas... Aqui é a minha plaquinha de MP3. Vi nos seus vídeos, consegui montar uma. Aí, rapaz. O canal ajudando aí. A intenção é sempre essa, cara. É o custo-benefício, meu amigo. Olha, rapaz. Toca e troca tranquilo. Vai estar aqui. Todos os cortes. Rapaz, ele não deixou a gambiarra aqui, cara. A gente sente até e fala, né? Toninho, eu consegui ver no vídeo no YouTube. A maioria os seus. Rapaz, esse modo aqui da estética, cara. Bonito, né, cara? Modo bonito a bexiga, esse aqui da estética. Tá aqui, tudinho. É, cara. Eu também aprendi a mexer... Montar meu som foi na internet também, cara. Me ajudou muito, né? Os canais aí são top demais. A parte de trás. Um pouquinho de afiação. Aí, aqui também, escondido. Tá o restante. Aí, se a gente fica a gambiarra, né? Que é tanto... E até aqui, ele não deixou sem gambiarra. Viu que a gente tem que esconder bem. Unha de gato aqui faz... Unha de gato. É, fora que é gato, né? Unha de gato. Não sei de onde eu peguei esse unha de gato. Eu vou pôr ele pra tocar agora. Deixa eu ver o lugar pra ir do outro. Eu tô assim... Lembrei nosso amigo aí, Daniel Sod, né? Ele fez assim um negocinho pra botar o modo. Ficou top também. Eu não aconselho já que eu botei o modo atrás do som, né? Aqui, entende? De trás do som. Do... A pregada deu o modo. Cara, os cabos aí se a quebrava todo o tempo. Ele ficava folgado. Cara, era complicado. Quando o gravo batia, empurraia esse bicho. Dizem que até as peças soltam, né? Eu sei que minha vida mudou depois que eu separei a caixa do modo, né? Fica essa dica aí. Se você for fazer, deixa separado igual o nosso amigo aqui. Porque quando bota principalmente de trás da caixa, meu amigo, dá defeito de mal o sol. Tornadão aí, respeitado. Qualidade, viu, papai? E parece que ele era a caixa bob, né? Agora que tá deitado aqui. Agora que eu tô vendo. Chama na pressão. Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo, Elilson. Ele que é do Pará, né? Ainda eu vou ser baterista do Calê. Essa música aqui tem um gravo bonito, né? Ó. Acho que é Eros aqui, né? Parecendo o Eros. Perante, né? Eu não gravo aqui, mas... Chama na pressão. Agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo aí, Itabó, blinda da bexiga. Ô, Fábio. Fábio, aí você me lasca, Fábio. E aí, já deixou o seu like? Então, deixa o seu like aí. Fortaleça o canal se você gosta de... Solta o motivo, então você está no canal certo. E se você quiser mandar o seu vídeo mesmo, nós estamos esperando, meu amigo. Se quiser mandar o seu vídeo aí, é só digitar aí no YouTube como mandar um vídeo para os fones inscritos. Vai ter um vídeo explicando o passo a passo. Bem fácil, né? Não é tão fácil, mas você vai mandar, viu? Manda seu vídeo aí que estamos esperando, viu? Pode ser qualquer vídeo de solta o motivo, de caixa, qualquer gambiarra. Estamos aqui para mostrar seu vídeo. Manda aí, viu? E vamos lá para o final do vídeo aí que está top. Não acabou não, meu amigo. Tem mais. Ele que mora em Macapá, né? Eita, blinda da bexiga. Quatro médios. Tem paredões que não tem quatro médios, cara. Você está doido. Hacking blinda bem pequenininho, né? E se tudo der certo, daqui um tanto, nós vai estar só... Ave Maria, meu Deus. Isso é que coisa linda. Tô e da toa. Beto macho, eu vou buscar o que é nosso. Só uns loucos, sabe? Como está com a favelã, também pode. Daí, sada, tá caralho. Quatro médios aéreos e grávido de 18, né? Tentos merece, ora só o menor... Rapaz, isso aqui é um sonho, cara. Dá pra ver, meu filho. Aqui eu não mudaria nada, cara. Ah, maravilhosa. Tô parando aqui porque dá direitos autorais, né? A música é conhecida, né? Só coisa boa, hein, cara? Quando eu tiver força pra viver, eu nunca vou deixar... Um 2K5, né? Usa muito esse bichão. Deixa eu ouvir, ele usa tomadas ali. Esse aqui é um sonho. E o gravo é separado, né? É doido, mas já que é um sonho, Fábio. Fábio, parabéns pelo som. Você é respeitado, meu amigo. Isso, Fábio. Oh, meu Deus do céu. Chama na pressão. E agora vamos dar ele aqui no lápis da Gambiarra, né? Ele mandou esse vídeo, né? Nosso amigo aí. Ele não botou o nome dele, né? Mas aqui, Gambiarra, tweet de baixo custo. Eu já tinha visto de tudo, mas olha só isso aqui. Aí tá a tweet normal. Olha pra você ver. Tweet quebrado. Super tweet, né? Parece, né? Mas olha aqui. É, não. Ô, o povo. O capacitorzinho aqui, ele deixa... Sobe a frequência, né? Não toma juízo, né? Olha aqui. E pior que funciona. Fica legal, cara. Gostei. Olha aí, Gambiarra, hein, menino. Chama na pressão. Toca que tem só, meu filho. E agora vamos dar olhada aqui no nosso amigo Guilherme Pereira, né? Aí ia dizer Teixeira. Tornadão aí. Rapaz, essa caixa aqui tá top, hein? Bem compacta, né? Ah, menina. É, acho que é de uma polegada a corneta. Tu é gago hoje, né? Acesse agora. É a caixa diferente, né, cara? Me lembra daquelas caixas antigas, né? Com produtos aqui. E aqui é a alução do nosso amigo Júlio, né? Ele que mora em João Pessoas. Meu amigo, pode ser qualquer som, a gente mostra aqui. Tem muita gente, não é só automotivo, não importa. O que importa é que o pessoal manda, a gente posta aqui. E eu sei como é a felicidade com a pessoa que manda, cara. Se fosse meu som aqui, meu amigo, eu tava feliz na vida. Então tem esse negócio de frescura. Ah, não manda, é porque não é só automotivo, porque é mini sister. A gente mostra tudo. Mandou pra gente, não tem frescura não. Aí, ó. Esse amigo aí mandou a caixinha dele. Top, cara. Aí, dizer, só falta tocar lá. E tem um grau da bichinha, essas caixinhas, né? Ó. Essas caixinhas são caras. Pelo menos a original, né? Não sei se é a original aqui. Bonita, não, viu? Ó, papai. Eu sei que vocês não estão ouvindo. Quem tiver com fone de ouvir, tá ouvindo. Mas quem não tiver, é difícil ouvir, porque é mais um sub, né? É respeitar. E agora vamos dar a lheira aqui no seu nosso amigo Leonardo Nunes, né? Ele que mandou esse vídeo aí pra gente. Vamos dar a lheira no seu sonho. Esse forró é comigo mesmo. Ó, aí pra botar na bateria, né? Oi, teu estranho. Ei, só não é do meu som. Ó, aí dei 405 trio. Muita gente diz que essa aqui é maior que a de 405, né? Que ela sobe mais. Dizem que é um som mais cristalino, né? Não sei. Eu tinha que testar direitinho. Mas tem muita gente que é fã dessa bexiga aqui. Dessa bichona, rapaz. Não é bexiga, não. Aqui é top. Ah, meu amigo, se eu tiver essa dessa aqui. A 900. Rapaz, aqui é um paredão, sei lá. Ah, ó. É pequenininho, né, cara? Desejo de menina, é. Pensa num médium bom, galera. Da Triton. É dois médium que eu considero demais, né? Três. Da Eros. Da Triton, né? Que é muito concentrado na voz. Deixa a voz perfeita. E o Rádio Power. Mas tem muitos médium aí. Top também, viu? Só tô dizendo assim. Os meus preferidos. Eu sou sincero. Fone de 200 ali. Acho que não tá ligado a bateria, né? X-Val de 15, ó. Ah, a caixa aqui é separada. Qualidade, ó. Qualidade, ó. Eu acho que ele botou no... Nesse... Nesse parne aí, né? Nesse aqui. Ele tem como tirar a voz, né? Ele tem um chamado karaokê. Tem até vídeos aqui no canal, né? Parne karaokê. Essa função de você tirar a voz. Fica tipo um playback. Pra você que quer cantar. Entende? Quando você estiver lá tomando uma... Bota nessa função. Cara, é show demais. Parece que é só o back vocal, né? Cantando, ó. Eita, coisa linda, meu Deus. Meu Deus do céu. Chama na pressão, curra linda. Parabéns, viu? Leonardo. Tô com o inferno. E agora vamos... E agora vamos dar lenda aqui no seu nosso amigo... Luan, sou de cabocim, são Félix, pé na boca. Eu pensando que era um adesivo aqui, ó. Exato, falando assim, um tigre, era assim, né? Esse coisinha aqui era prateado. Tu não vai te ligar, nem chamar pra sair. Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir. Grava a unha. Rapaz, aqui é que é... De longe assim, porque eu nunca vi pintado aqui de branco, né? De longe parece que é o adesivo. Agora que eu tô entendendo. Ó. De longe assim, você pensa que é ao contrário, né? Respeitado, caixa bobzinha, hein? Antigamente, cara, eu lembro. Os imãs eram pequenos, né? Até mesmo de grave mesmo, era muito pequeno. Hoje estão botando muito remiestro. O imã tá sendo maior que o alto-falante, né? Hoje é diferente. E agora vamos dar lendo aqui no seu nosso amigo Lucas Mendes, né? Ele que mora em São Paulo, Zona Sul. E eu doio nesse robôzinho aqui, hein? Rapaz, que coisa linda da bexiga, ó, cara. Isso aqui é um sonho, cara. Ô, meu Deus do céu. Médio de 12 polegadas. Aqui é da Magnum Rex, né? Duas cornetas, dois tuí e um grave de 15, né? Fossem botar o grave de 18. Que até era mais ficar mais largo, né? Não sei se cabia, né? Show, viu, papai? Show bonito, viu? Galera, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar mesmo. A melhor dica do canal aqui. Você gosta do canal? Não quer perder nada, nada? Que muita gente aí tá perdendo mesmo? Então, você clica aqui pra se inscrever. E não adianta só fazer isso, não. Não, meu amigo. Não adianta nada, meu. O YouTube não vai recomendar vídeo, não. Você tem que ir aqui, ó, gente. Você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho, ó. Clica aqui no sininho de novo. E aqui embaixo, meu amigo, você vai botar todas. Tadinha, meu amigo. Tudinha. Tudo que eu fiz aqui no canal, você vai receber a partir de agora. Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda pra ninguém mesmo os vídeos da gente, né? Então, você faça isso aqui, ó. Clica aqui nesse chave aqui. E você aperta aqui em toda, meu amigo. Tadinha. Pronto. Automaticamente você vai receber tudo aqui em diante, viu? Fica essa dica aí. Aí dentro. Aqui é uma caixa DG. Gravisão aí. Ruta. Eu tenho um aqui de 18 polegadas. É top, cara. Ventilação dele aqui é grande, viu? É o RP 550. Eu tenho esse médio aqui, gente. Eu tô esperando o cabo a fazer a caixa. Acredita? Tá com bem mais de meses, cara, me enrolando fazer a caixa. Eu vou testar esse médio, viu? Vocês estão... Ainda vai dar certo, amigo. Oxe, não. Iria velha de noite esse robôzinho aqui. Ai, meu Deus. Seja com a lenda. Hoje tá top. E agora vamos dar olhada aqui no seu nosso amigo Luiz. Luiz Filho, né? Ele que é de Caxias Maranhão. Abraçar o pessoal do Maranhão. Vai ter que respeitar. Olha o som do homem aí, cara. Ele é igual a eu, cara. Eu sou mais de montar a caixa todinha e fazer uma. Olha, cara. Oxe, é 2kg de ar. 2kg aqui de cor. Ela é arroz, né? Não, porque é 2kg de arroz. Meu amigo. Ele botou o DVD, né? Eu tô impressionado. Olha aquele aqui de arroz ali em cima. É só pra caixa no andar. Rapaz, você vê... Rapaz, é com esses... Esses coisinhas que você... VU, né? Chamada aqui. É lindo demais, cara. Ai, papelão, cara. Essa aqui eu não tinha visto, não, viu? Por isso que eu gosto de ser uns inscritos. Porque você recorre, né? Respeitada, viu? Aqui você recorre, meu amigo. Obrigado a nossa amiga aí, Luiz. É, Luiz Filho, né? Que mandou esse vídeo aí. Gostei, cara. Muito interessante. Dá ideias, meu amigo. Pra fazer a gente fazer, né? Agora vamos dar olhada aqui no nosso amigo Matheus. Ele que mora no Codó Maranhão. Rapaz, ele pintou toda preta aqui, né? Eu já gosto de toda branca a caixa, né? Ah, não é? E é numa mala, né? Eu pensei que aqui era uma mala. Rapaz, eu não sei o que é isso aqui, ó, cara. Um processador, né? Que é um crossover, né? No caso. Uma fonte chaveada pra assistir pra esse modo. E aqui deve ser 220, né? E aqui tem uma outra coisa aqui. E a placa é MP3, ó. É, eu ia tocar aqui até isso, ó. E agora vamos dar olhada aqui no nosso amigo Pablo... Pablo, né? O nome dele é Pablo. Vitória da Conquista Bahia. O pessoal gosta de usar esses sons... Sons internos, né? Que é chamado, né? O médio, ele bota onde quiser, cara. Eu já tive um som desse aqui. Minha amiga, era boa no mar. Bota o volume aí, meu filho. Olha aí, menino. Senta, dois, seta. O interessante é quando você fechar aqui a porta-mala... O porta-mala aqui um pouquinho aí... A caixa... O carro, quer dizer... Fica como caixa, meu amigo. Dá um subgrado da bichinha. Mas também falta arrebentar o carro todinho por dentro. É top. É top, hein? Olha, rapaz, sons internos, cara. Só lembra do meu som. Saudade, meu som. E agora vamos dar olhada aqui no nosso amigo Pedro Lucas, né? Olha aí o som do homem aí, bó. Botou aqui dois alto-falantes frontal, né? Acho que é do Minha Insista, hein? Essa música é massa, hein, papai? Ah, ele deu um cor aqui. Quase não voltava. Essa música é massa, hein? Esse cantor aqui é o Homemata, né? É bom. Eu era fã do baterista, né? Sapão. Olha aí, menino. Um 800, um módulo aqui... Tem fonte aqui, até de computador aqui, ó. Bateria pouca aqui. Ou não tem bateria. Ai, meu Deus do céu. Chama lá pra céu. E agora vamos dar olhada aqui no som do nosso amigo William Brito, né? Olha o som do homem aqui, cara. Elas falam de 12 polegadas invertidas. O cara acha diferente, né? Rapaz, o som é pesado, hein? Essa música é massa, hein? O cheiro só tem dor médio aqui, uma corneta, duas cornetas, quer dizer, e uma tweet aqui. Toca que tem som, meu filho. E o interessante que ele fez igual eu, né? Eu sempre botava meu som na sombra. Eu podia ficar no sol. Mas meu som nunca ficou no... Não, é. Ele ficou no sol. Ele ficou no sol. Escava, rapaz. Eu tirava a camisa pra botar no som. E ele botou aqui dentro de casa. Olha, rapaz. É bom que a casa fica como caixa, né? Também, né? Pega o suma da casa, né? Ah, é. Bem, gente. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos os participantes do Som dos Escritos. Se seu vídeo apareceu, meu amigo, deixe seu comentário. Raelan, apareceu meu vídeo. É muito importante, né? Pra mim, é satisfatório ver quando o som passa, meu amigo. Porque quando não passa mesmo, o pessoal cobra. É, porque cadê meu som? Cadê meu som? Filho da mãe. Você é um desgramado. Não, tô brincando. Você não me xinga, não. Mas vem enquanto me chama de umas coisas aí. Mas quando não passa, meu amigo, os caras metas a língua. Aí quando passa, ninguém fala nada. Aí a gente fica sem saber, né? Mas é assim mesmo. É, velho. O importante é que a missão foi cumprida. Mais os Som dos Escritos aí. Espero que amanhã tenha mais, né? Viu? Tamo junto aí. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Abraço, amigo. Raelan, son. Se você não mandou o seu vídeo, mande pra rede. Viu, papai? É muito importante. Chama na pressão. Eita, eu tenho que depilar isso aqui, tá? Tá meio grande. Depilar, não. Não depilar, não. Homem não depilha. Homem passa a tesoura. E tem uns cabos aqui. Não é isso, né?